Todos estão à procura da grana Tudo gentito a correr atrás da grana Tudo para fugir desse drama Não crê dinheiro, minha broda, um pedido caga pra fama Todos estão à procura da grana Tudo gentito a correr atrás da grana Tudo para fugir desse drama Não crê dinheiro, minha broda, um pedido caga pra fama Eu quero que mato biches como um rando Rappers se petem e implorem pra serem assassinatos Eu tá na vida, disparo o flow, sou teu para peito São real niggas, é que tá roda praim, man Real niggas tá mantendo a game, né? Humida, tem a maneira de ser Free step, gang Tá falando num vejo As sabem, muita mata, pega a gang Eles podem, eles podem dizer porque mentira Manda as vezes ele nem a frente John, John, Weak Acaba tocar na história Na estúdio chamada de video monotype E uma garrafa de scotch Lírico, crítico, mágico Fest, supersórico Já x negas, parabéns e cú Só te podem ligar para médicos As rima é quente Vou te avisar que ele é minha lava Pega a gang, eu te metemos na lama Manda que conta assim, caga na Dedicam que me faz em parte de grana Tudo atrás da grana, grana Mão, não chama, chama, baby E não controla a gana, 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 gana Feeling like, velho, já viste? Brother, tô firme no piso, que piso Free step, gang, decoras ao vido Viemos não daqui pra acabar com o shit Mas lá do que a falta e tô bem mais focado Trabalho no estúdio, tô subindo em paz Ora, sou minhas, não importa, sou gás Sou perco, a vida é loupe dos hidratos Johnny tá drinkin' no puto Andar à casa, não vês que ele mude Loro no fundo, tá pra partir tudo Sapa na bag pra acabar com esses burros Hey! Estudio nega, and I've been drinkin' Pois pussy negas the drippin' Chas negas se falarem em a vida Inconexida põe a high mood mais bem riba Todo mundo mundo, moça e usa Mister de kill e abusa Acaba que os negas sem tocar chundete As pedra só se encaram-me que a minha mama duza Para a nega, moça e vírus Tá rindo, as tu de moda é um líder Muita xe dor, moda sem midas Isto siga em estilo moda um cria Moça e baça com dita, driblas, driblas King Kong mata Godzilla, zila À vez é quando isto vinhas rima Mudando-te, atentivo, derrima Oh, eu guardo The Young King, moça e logic Sembra um suco que a minha é pro Despendo, nada, moda sem dia Drop it, pop it, pop it, pop it, pop it No contigo nada, drop it, drop it Manda, tune it, larga, comenta que escrito moda Chas, flex, moda pra ser um fast Vês-me a passar e tu chubaste no test Troca de school, não estás na nossa class Com o Mindful, anyway, tô a blast test Lava a creda e olha-te com os pés Posto da rotina, foge daquilo que és Mano, tu vem pra rua, abadona a creche O gajuto humano por aquilo que ele veste Só pensas na vida quando andas fresco Só quer ver a pica-se que assim bateste Vês-me muita guita, ex-anoblina, mexe Vês-me a troca-tinta, xa gariba, creche Vês-me a troca-tinta, xa gariba, creche Vejo um drop a finta, xa guita é aquilo que queres Se foda a fama, quero cash em bag Sou filho da luta, sem nada do que testes Sou filho da puta, isto é a zona oeste Aerotype, a fame, free step é o game Então, step by step, os dramas na bag With a new wave, podes seguir o resto Quando se fala em grana de luta aparece Lá eu estou na casa, estouro a garrafa Que luna te põe uma mão faixa de gás Mano, hora é agora e eu me dito dourar Me prego de fundo e acelerar Aquele que é do meu nigo que te pede mal Vou sair com mais ninguém te controla-me Sentei dos vibes que te banha-me Nada para tu descobrir quem me é Moda amargo e a me tingue-me Comentei que é bush, nas três moda um bruxo E na minha bag, não tem no type Precisa a gang, não tem hype Niga city senna, resenha a essência A chupa da letra, com comida na mesa Paiso de cara, a minha mãe Todos estão a procura da grana Do gentita correr atrás da grana Tudo para fugir desse drama Me crê em dinheiro, minha broda Um tito caga para fama Todos estão a procura da grana Do gentita correr atrás da grana Tudo para fugir desse drama Me crê em dinheiro, minha broda Um tito caga para fama